E aí Mario, a máquina tá pronta Aqui ó, a caixinha você liga O joelheiro aqui Ela levanta bastante o calcador, você liga Aqui ela tá posicionando embaixo pra você poder levantar e virar a peça aqui Então ela tem o posicionador de agulha e o motor ali, eletrônico Quando você terminar, você pisa pra trás e ela levanta a agulha sozinha Pra facilitar você tirar a peça aqui Beleza? Retrocesso aqui Só que a máquina está sem óleo Quando chegar aí Quando chegar a máquina aí Olha a grossura aqui Passa facinho Aí tem que colocar o óleo Eu vou explicar como é que você vai colocar o óleo aí Aqui ó, como que você vai colocar o óleo Aqui ó, o posicionamento da agulha ali, você pisa né Ela para embaixo, tá vendo? A agulha para embaixo Aí você pisando pra trás assim, ó Ó, você dá um toquinho pra trás com força Ela sobe a agulha Depois eu te explico melhor aí Ela vai até nove pontos Nove milímetros de ponto Aqui ó, o Mário Ó, essa joelheira você tem que puxar ela pra fora, tá? Ó, puxou Beleza? Ela tem um encaixe aqui, ó Esse encaixe, ele vai ali, ó Então você coloca ela assim E ela tem que encaixar certinho lá Pra poder levantar o calcador, tá? Você tirar, ó, assim Então eu vou explicar como é que coloca o óleo aqui, ó Deixa eu virar Eu vou virar a máquina Ó, eu virei a máquina Eu tô filmando sozinho aqui Tá vendo esse H aqui? Você vai colocar óleo até esse H aqui, ó Porque ela vai sem óleo Quando chegando aí Você vai ter que colocar o óleo aí, entendeu? Aí, ó, Mário Você vai colocar no H, certo? Aí tem esse óleo aqui, ó Tem uns acessórios aqui que você vai receber Tá? Chave de fenda, agulha, bobina Aqui, ó Tudo de reserva, né? Aí você coloca esse óleo aqui dentro Tá? Dentro da motonimia Aí você vem aqui nessa borrachinha Você tira ela E coloca o óleo aqui Até chegar no H Não pode deixar De colocar o óleo, hein, meu? Pelo amor de Deus Aí sábado eu te explico melhor aí as coisas Que eu vou te entregar essa máquina Hoje, à tarde ou amanhã Tampando Colocando um negocinho Eu não vou colocar o óleo agora Senão vai vazar no carro Aí vai ficar ruim Aí você abaixa aqui, ó Esses pontos vermelhos aqui, ó Todo dia um pinguinho de óleo Tá bom? Quando você for usar Tá? E a joelheira você vai colocar Ela assim, ó Tá vendo? Tá vendo a joelheira aqui, ó Nessa direção aqui, ó Colocou Aqui, ó Aí você aperta e testa aqui, ó Tranquilo? Vou fechar essa caixa aqui, ó Os acessórioszinhos aí A agulha que você vai usar é TV17, tá? 140 Pode ser a 140 A grossura você pode usar mesmo A da transporte dupla Beleza, irmão? Tá pronta aí, ó Vou costurar pra você ver O bom é que você tira Não precisa mexer no rolante, ó Tá? Acho que acabou a linha de baixo Ó, Mario Você vai encher a bobina dessa forma, ó Você coloca a linha lá, tá, ó Né? Sentido Horário Corta na faquinha aqui, ó Tem uma faquinha aqui, ó Aí você baixa Normal aí Porque ela tá sem linha E Vou encher aqui Não quero desenfiar a linha Aí Só acelerar Ou tira a linha da agulha, né? Que eu não tô tirando a linha da agulha Pra não enfiar a linha de novo Tem que atender uma pessoa ali Tá bem cheia Aí depois eu vou explicar Como é que você coloca a bobina Muito macia essa máquina Muito macia Tá bom Tá bom Vou tirar aqui Só um pouquinho Depois você vai trocar a cor aí mesmo Que eu tô tirando a linha da agulha E aí Então eu vou te dar um pouquinho Que eu tô tirando a linha da agulha E aí Então eu vou te dar um pouquinho